Música Nas noites de cantoria eu não bebi nem na missa Onde tem mulher bonita cantando pra ela eu risco Mas se a dona for casada meu olhar eu risco Nos olhos do seu marido Eu não quero ser um cisco Música No meio da mata virgem ora o bicho mais alista Pede-me o bicho grande que o pequeno porco risco A boca do tubarão fácil ouvir o pisco A maré bate na rocha Quem sofre mais é o nariz Música Eu ando em invadar Mas me sigo algo por isso Eu faço tremer a terra Quando o navio olha o risco Enfrentou tempestade Não vai correr de chupisco Vem na boca da serpente Novo vermelho é que eu me lixo A nossa terra da canastra Que nasce o rio São Francisco Da cabeça do poeta Mas os vés de seu rabisco Rima de amor mundor O meu caderno eu confiço Escolho rimas bonitas Pra cantar e corno disso Abraão e corno do banho Abraão e corno do banho